Bom, já que vocês insistiram, eu vou falar... Como assim? Não insistiram? Não, mas eu vou falar assim mesmo. O Poço, esse filme que tá na Netflix e tá todo mundo falando, tá todo mundo comentando, eu vou dar o meu pitaco. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a história do filme, mas eu vou dar o meu comentário sobre ele e o que eu acho que foi aquele final. Vem. Vou logo avisando, vai ter spoiler. Então, se você não viu o filme ainda, para agora. Vê o filme, depois volta aqui, tá bom? Vou lá em outro lugar, mas vejam a minha análise também, porque eu vou falar de coisas que ninguém dos vários comentários que eu vi até agora falou. Em primeiro lugar, é óbvio, já utilizando os jargões do filme, né? É óbvio que Don Quixote tá totalmente associado ao filme. Também fica óbvio que Dante Alighieri, com a sua divina comédia, também está intimamente ligada ao filme. Essas referências, essas duas referências, são extremamente faladas e confirmadas e divulgadas por várias pessoas, por vários textos, vários youtubers, vários comentários. E, inclusive, o Gorel, o personagem principal do filme, ele é a cara do Don Quixote, clássico, né? Como ele foi pintado, desenhado por várias pessoas, ele é a figura do Don Quixote, já que o Don Quixote não existiu, é um personagem fictício. Mas em várias capas de livro, nas ilustrações de Doré, quando o Don Quixote das crianças de Monteiro Lobato coloca as imagens de Doré de Don Quixote, o ator tá a personificação de Don Quixote. E seria o companheiro de sela dele, vamos dizer assim, o Sancho Panza, seria a mulher que procura o filho ou a filha, a Dulcinea del Toboso, de Don Quixote, né? Tudo isso é muito óbvio no filme. Todas as citações, inclusive as citações religiosas, também são válidas. Mas o principal, e uma coisa que ninguém comentou e que eu vou comentar aqui, são três citações. O filme A Comilança, um filme italiano, bem antigo, que é uma referência também. Eu vou citar Beckett, que ninguém citou até agora, porque Beckett em Esperando Godot, quem sai do teatro perguntando quem é Godot não entendeu a peça, tá bom? E vou citar também Kafka, ou Castelo. Aquele castelo do Kafka, onde quem entrava no castelo nunca mais voltava, até que o personagem principal resolve entrar no castelo pra descobrir o que existe lá dentro. E quando ele entra no castelo, o livro acaba. Então, existe no ser humano, existe nas pessoas, uma vontade muito grande de entender o porquê das coisas. Daí surge a ciência. Nessa grande vontade de entender o porquê das coisas. Daí, essa vontade imensa, e esse comentário, e as várias teorias que surgem, de que final foi aquele. Embora o diretor e os roteiristas tenham deixado uma pista pequenininha, escondida na metade do filme, que é quando a panacota aparece com um pedaço de cabelo, certo? Isso aí é uma grande pista. Mas, o que acontece no final do filme, fica em aberto. De qualquer maneira, fica em aberto. Como em Kafka, como em Beckett, e como no caso do filme Don Quixote. Ainda tem mais. Eu ainda vou citar Kafka de novo aqui. No caso da metamorfose do Kafka, o Sr. K. morre, e ele se transformou num grande inseto, ou ele sonhou que se transformou num grande inseto? Isso é discutido no filme A Mosca, que é totalmente passeado no Kafka. No caso, o livro nunca fala em barata no Kafka, é um grande inseto, que se assemelha muito a uma barata. Mas a grande coisa, o grande lance do filme, é esse final aberto. E é isso que eu quero deixar aqui, a minha opinião para vocês. Qualquer que seja a opinião de vocês, vocês nunca vão saber que final, o que aconteceu no real, depois que tudo aquilo aconteceu. Se foi religiosidade, qualquer que seja ela, se foi uma ilusão dele, como Don Quixote também tinha as suas ilusões, se é absurdo da existência, como o Kafka tenta mostrar no castelo, ou na própria metamorfose, se, como Beckett disse, no Esperando o Godot, que quem pergunta quem é Godot, no final, não entendeu nada do que ele quis dizer, em Esperando o Godot. Então, fica claro a comparação do convívio social, do convívio social, a comparação da desigualdade social, isso fica óbvio no filme. Mas, como termina, ninguém sabe. Da mesma forma que nós também não sabemos como vai terminar a nossa existência, como vai terminar essa quarentena que nós estamos vivendo, como vai terminar esse desequilíbrio social que existe no mundo. Então, esse é o meu pitaco, essa é a minha opinião. Quem não assistiu o filme, assista. É gore, cuidado. Ou gore, ou trash, como vocês preferirem chamar. É um filme pesado, violento. Tem cenas muito fortes. Quem não gostar desse tipo de filme, não veja. Porque, embora ele seja gore, seja trash, como vocês quiserem classificar, tem a cena de canibalismo, tem as cenas sangrentas, como costumamos chamar aqui em casa, um filme, entre aspas, caveirinha. É preciso ter cuidado, tá? Embora o filme seja desse estilo, ele é um filme muito bom e surpreendeu tanto a internet que ele é praticamente o campeão de vistas na Netflix, e já está sendo tão comentado quanto foi Lost na época que o seriado saiu. Então, gente, está aí a minha opinião. Inscrevam-se aqui no canal. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. O link vai estar na descrição. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e... Fui!